Sous-titrage Société Radio-Canada Seus filhos são afastados. Seus filhos foram fechados. Eles pegaram os filhos. Criam os filhos e um manacamento. Ele pegou os filhos. Amém. 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 Porém. Aqui está o problema. O negócio já deu pra ver os cermis. Se você quiser, você quiser pô. Se quiser, se quiser, você quiser. Pelo mais sentenceado, e isso aqui fica a caça. Você sabe que está fazendo a caça de boleira. A caça de ladrinhos! A caça de ladrinhos. Não pessa a caça dele. O que é que tira a doação? O que é? A doação? Maldade-debi não se levanta, mas dedica-lhe que ela não é feita. Ela não se levanta. Ela não se levanta, ela não vai se levantar. Eu vou pegar a água e a água. Eu vou pegar a água e a água. O que a gente tem aqui é o que temos aqui. O que é que a gente tem aqui? O que é isso? Para mim, a gente realmente tem que ir embora A gente pode ir embora A gente não mais queira A gente pode vir embora Vem embora Seis Porque a gente esteja Tem que ser A Cumbaya, ela não é livre. A Cumbaya é livre. A Cumbaya é livre. Não é livre. A Cunha A Cumbaya é livre. Obrigado.